Me toca, me aperta, me aquece Me diz amor, me olha, me cega com esse calor Diz que o dia não termina agora Que a vida tem seu valor Esse amor aqueceu a minha alma Não desiste dessa noite, me acalma Me aponta a lua Espera ela vira só Vira só Me deixou sozinho, sem abraço e não voltou Desisto, insisto, e assim prefiro Diz que o dia não termina agora Que a vida tem seu valor Esse amor aqueceu a minha alma Não desiste dessa noite, me acalma Me aponta a lua Espera ela vira só Esse amor aqueceu a minha alma Não desiste dessa noite, me acalma Me aponta a lua Espera ela vira só Vira só Vira só Vira só Vira só Vira só Se me diz amor Me olha, me cega com esse calor Esse amor aqueceu a minha alma Não desiste dessa noite, me acalma Vira só Vira só